Olá, meus amigos, chamo-me Augusto Lopes, sou escritor e jornalista aqui em Genebra, na Suíça, e quero partilhar com vocês toda esta minha alegria, pois avizinha-se o 15º aniversário da Madalenas, uma associação criada por Lúcia Amélia, uma escritora multitalentosa que está sempre preocupada em ajudar os outros e que analisa todas as suas forças e as suas virtudes nesta associação, que consiste na prevenção e informação contra a exploração sexual de menores, tráfico do ser humano e violência doméstica. Juntamente com as edições Helvetia, Lúcia Amélia criou a antologia Madalenas, prosa e em verso. Eu participei neste projeto porque acredito que irá ter muito sucesso e brevemente será apresentado no Brasil, mais precisamente em março deste ano. Estarei lá para apoiar a Lúcia Amélia e a todas as pessoas que acreditaram neste projeto. Desde já dou os meus parabéns pela sua coragem, pois necessitamos de pessoas assim com esta determinação e ela é um exemplo para todos nós. Deu os meus parabéns a todos os escritores e artistas que acreditaram neste projeto. Muito sucesso para todos e Madalena, em prosa e em verso, vai ter sucesso em todo o mundo.